Queria fazer uma pergunta aí, antes de a gente encerrar, para o horário ficar apertado, se não. Se você tivesse que apostar em um palpite da corrida tecnológica dos próximos cinco anos, sei que o Carlos já largou aí na mesa o blockchain e o metaverso, qual a sua visão? Cláudio, eu acho que a corrida tecnológica dos próximos anos, ela não vai estar na mão das empresas que consomem tecnologia, ela vai estar na mão das empresas que criam tecnologia, para criar tecnologia que seja possível usar com um custo menor e que seja possível expandir com menos mão de obra humana. Eu acho que a gente vai ver aí criar ferramentas onde o usuário mesmo consiga moldar um pouco do que ele vai usar de produto, para a gente depender menos de grandes times de desenvolvimento para criar soluções, que hoje eu vejo que o que mais dificulta criar-se um projeto é ter os profissionais aptos aí à disposição. Temos muito caminho pela frente, então. Temos, temos. Mas temos aí um grande aliado, que é a inteligência artificial, que consegue reconhecer padrões e executar tarefas repetitivas com uma taxa de acerto que o ser humano não consegue. E é um custo muito modesto, então eu acho que isso vai ser um pivô para esse desenvolvimento. Legal. Parece que a gente ia falar só de coisa técnica, mas não. A gente falou exatamente dos problemas e das dores que as pessoas estão vivendo no dia a dia e que ainda tem muita coisa para se fazer. E faremos muitos conteúdos como esse, vamos chamar Kézio mais vezes para falar e conforme a do INPE vai evoluindo, os desafios. Ele, outro dia comentou comigo lá, em algumas reuniões internas, quantas vezes eles desenvolveram e redesenvolveram em função do governo estar mudando algumas coisas internamente nos bastidores, das APIs. Então, vamos fazer mais conteúdos como esse. Acho que agrega bastante. E o campo da gestão também é importante. Está diretamente ligado. A operação e a gestão estão diretamente ligadas. A tecnologia, a gestão contábil, a gestão financeira e a própria gestão do negócio. Então, a gente vai trazer mais conteúdos relacionados à gestão. O Kézio já está convidado de novo. Exatamente. Vamos fazer um tema aqui só de SPED, né Kézio? Com certeza. Temos muito o que falar. Kézio, obrigado pela sua gentileza e bate-papo com a gente. Isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Legal. E chegou mais um fim do nosso episódio do ComexCast, que a gente fala de gestão, tecnologia e os bastidores do comércio exterior. A gente sempre quer tratar assuntos complexos de uma forma que se encaixa no seu dia a dia. Para quê? Para você usar aí do seu lado, nas suas dores. Você acompanha esse episódio completo, tanto no Spotify como no YouTube. E no YouTube, não se esqueça de deixar lá o seu comentário. não deixa pedrada não, é só comentário. Não pode deixar pedrada também. Pode deixar pedrada também, né? Deixa o seu comentário, deixa lá o seu tema, a sua sugestão de tema, porque a gente sempre vai olhar e acompanhar e trazer pessoas aqui que falam disso. Obrigado e até um próximo episódio. Até mais. Até logo. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.